Tão linda como ninguém, rosa que desabrochou Veio regar a semente que um dia Deus plantou A vida ficou mais bela logo assim que ela chegou E todos que te conhecem, não deixam de comentar Que é menina mais feliz e que brilha no seu olhar Tradução da alegria, ela veio pra ficar Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Tem beleza e tem coragem, passa e deixa seu perfume Com seu jeito de ser, chega a provocar ciúmes E também deixa saudade como já é de costume Todos sentem tua luta, ó menina abençoada Eu quero ficar contigo, adeus não peço mais nada Eu te vejo dos meus sonhos, vem ser minha namorada Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Tão linda como ninguém, rosa que desabrochou Veio regar a semente que um dia Deus plantou A vida ficou mais bela logo assim que ela chegou E todos que te conhecem, não deixam de comentar Que é menina mais feliz e que brilha no seu olhar Tradução da alegria, ela veio pra ficar Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Tem beleza e tem coragem, passa e deixa seu perfume Com seu jeito de ser, chega a provocar ciúmes E também deixa saudade como já é de costume Todos sentem tua luta, ó menina abençoada Eu quero ficar contigo, adeus não peço mais nada Eu te vejo nos meus sonhos, vem ser minha namorada Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, encanta e encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar